Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai Sentido ao posto onde você deixou o carro Com celular na mão e um olhar de arrependida Só do contato amor foram 12 mensagens E 5 ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneus No pátio do posto E o louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro Ódio, fingindo costume Mas transar com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme 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 E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneus No pátio do posto E o louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro Coração aqui no puro Ódio, fingindo costume Mas transar com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme No pátio do posto E o louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro Ódio, fingindo costume Mas transar com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme pra lágrima Não pode ter ciúme